Ao reler As Palavras e as Coisas, já professor da PUC, no início dos anos 70, eu não entendi nada, ou quase nada, desse livro difícil, que a meu ver é o mais difícil do futuro. E do pouco que eu entendi, eu discordei de quase tudo. Sobretudo, dessa análise histórico-filosófica das ciências do homem na modernidade. Mas, mas, eu fui seduzido pelo rigor e pelo vigor do pensamento que se escondia na beleza de uma linguagem, que é a linguagem de Foucault, bem diferente do que, em geral, a gente encontra nos teóricos. É por isso que é muito difícil ler Foucault, e é por isso que é muito difícil em compreender o que ele está querendo dizer. Porque é como se sua linguagem tivesse dois níveis. Entende? Um nível mais superficial, o nível da aparência, onde há uma linguagem poética, metafórica, entende? E, digamos, uma linguagem literária. E, mas, tudo aquilo é fundamentado num nível mais profundo, conceitualmente. Então, muitas vezes, há uma dificuldade de você escapar daquela beleza estilística do Foucault, que, a meu ver, desses teóricos franceses é o maior deles. Talvez Foucault seja o maior escritor, a meu ver, francês, entende? Da segunda metade do século XX. Mas toda essa beleza, ela é como que fundada teoricamente. Quer dizer, Foucault é um escritor profundamente conceitual. Quer dizer, alguma coisa me levou a pensar, embora não tenha entendido quase nada, que ali poderia haver algo importante. E, pior ainda, no qual eu nunca tinha pensado. Por que eu digo isso? Porque, lendo o livro, dessa vez com atenção, da vez passada eu só foliei e li a introdução e, sobretudo, a conclusão, eu fiquei, no fundo, encantado com a originalidade da tese definida. Essa tese sobre a invenção recente dos saberes sobre o homem e do seu possível desaparecimento. Veja por que eu digo que é difícil ler Foucault. Qual é a bela frase que eu citei e que me marcou e fez eu jogar o livro e não quedei mais saber dele? O homem é uma invenção recente cujo fim talvez esteja próximo. Ela não é exatamente essa, mas eu achei esse jeito bonito de dizer a frase do Foucault de uma maneira bem sintética. É lógico que ele não queria dizer que o homem nasceu no século XIX. Está entendendo? Rigorosamente o que ele queria dizer tinha relação com os saberes sobre o homem. Está entendendo? A ideia de que só nessa época surgiu o projeto de querer conhecer o que era o homem. Daí a questão do Kant, o que é o homem, como sendo a questão fundamental da sua teoria do conhecimento, da sua ética, da sua teoria da religião. Isso no campo da filosofia. E no campo de certas ciências, também a mesma coisa aconteceu. Essa tese é que o homem apareceu no século XIX, quer dizer, na modernidade, como sendo objeto e sujeito dos conhecimentos. Sujeito de uma filosofia que criticou a metafísica tradicional, criticou uma perspectiva transcendente em nome do transcendental. O que significa transcendental, como foi pensado na modernidade? É o homem como condição de possibilidade. É a extraordinária tese do Kant que marcou todo mundo que veio depois. Então, isso significa dizer que o homem aparece como condição de possibilidade de todo conhecimento. Mas, o Foucault, na sua habilidade de estabelecer relações, encontrou uma correspondência entre esse momento do Kant e o momento de certas ciências, biologia, economia, filologia, em que o homem não aparece como sujeito, mas o homem é privilegiado como objeto do conhecimento. É a ideia do Foucault. Estudar o trabalho é estudar o homem, porque o homem é o ser que trabalha. Estudar a linguagem é estudar o homem, porque a língua é desenvolvida fundamentalmente no homem e assim por diante. Pois bem, além disso, ele ainda procurava explicar o nascimento das chamadas ciências humanas como sendo representações criadas por essa relação entre o homem como sujeito e o homem como objeto. É lógico que eu não estou pedindo que vocês entendam. É lógico que eu sei que vocês sabem tudo isso, mas quem não sabe, não precisa querer saber. Está entendendo? Isso é só algumas pinceladas que eu dou para esclarecer um pouco mais onde é que eu quero chegar, ou melhor, se eu quiser dizer a tese que eu vou defender. Eu não vou dar um curso, numa aula sobre todo o Foucault, está entendendo? Mas sentir necessidade um pouco para quem nunca leu as palavras e as coisas terem mais ou menos uma ideia de que o Foucault defende a tese de que o homem, como sujeito do conhecimento, como objeto do conhecimento e como representação produzida nas ciências humanas pela relação entre filosofia e ciências empíricas, é uma constante no saber da modernidade. Isso é que significa dizer que ela é uma invenção recente. Ela data do início do século XIX com a criação dessas ciências que eles chamam de empíricas, sobre a vida, sobre o trabalho e sobre a linguagem, e das filosofias pós-cantianas, que são filosofias também da vida, do trabalho e da linguagem. É uma crítica do discurso filosófico que o Foucault faz que é muito interessante. Ele vai dizer que a filosofia que quer aparecer como condição de possibilidade dos outros saberes é a ideia do transcendental, que significa condição de possibilidade, no fundo ela é condicionada. O Foucault vai dizer que só existe uma filosofia da vida porque a vida despontou como objeto da biologia. Ou só existe uma filosofia do trabalho porque a economia nasceu privilegiando o trabalho como fonte de todo valor e assim por diante. e isso levava, acarretava a conclusão que, a meu ver, era inusitada que aparecia exatamente no final do livro que dizia se as configurações modernas dos saberes mudarem, se a economia deixar de ser isso para ser outra coisa, se a biologia deixar de ser isso para ser outra coisa, se a filologia deixar de ser isso para ser outra coisa, talvez, isso é muito interessante, porque o Foucault diz que ele não sabe, está entendendo? Eu não conheço outro escritor que escreveu o livro para dizer talvez, está entendendo? Para levantar um talvez, talvez, esteja próximo o fim da invenção chamada homem, está entendendo? Então, se houver essa modificação nas configurações de saber, o homem pode se esvanecer como o rosto na areia da praia, entende que a onda apagou.